Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos algumas informações do Dragon Ball Zorocam Battle Dessa vez pessoal, se estão ligados, vou comentar aqui sobre o Gohan Super Saiyan 2 O card LR E esse vídeo já era pra ter saído, só que infelizmente Acabei apagando sem querer o arquivo do vídeo Na hora de copiar de um HD pro outro Acabei excluindo o arquivo errado E aí o vídeo foi pro saco Então, acontece, não tinha acontecido ainda comigo Algo como gravar e não ligar o microfone Ligar e não clicar, gravar e não clicar pra gravar Essas coisas já tinham acontecido, mas ter apagado o arquivo Ter perdido o arquivo principal, ainda não Mas, estamos aqui de novo pra comentar sobre esse card Destrinchar tudo aí sobre ele E que foi anunciado oficialmente pelo Twitter aqui do jogo E era uma pedra cantada O card do Gohan já vinha comentando, já vinha especulando De que ele apareceria na sua parte 2 da celebração Enfim, algo desse tipo Até pra seguir ali a história que estava sendo contada Por conta do Bojack e seu banner Então seria natural que o Gohan viria na sequência Até por conta do que tinha acontecido já no ano passado Que seguiu aí a mesma ideia Só que a surpresa foi o fato de que ele virá também ao global Então o card em si já era muito esperado Mas não que viesse de forma simultânea aí nas duas versões Então o card vai ser lançado tanto na versão japonesa quanto no global E aí é o que eu falei no vídeo sobre os próximos banners Que sempre tem alguma surpresa Ainda mais no final do ano, antes do Natal Exatamente isso, essa é a surpresa O card do Gohan, LR, Gohan Super Saiyan 2 Que está vindo aí com um peso gigantesco Então vamos aproveitar aqui pra falar sobre ele Aproveitar aqui a página do Wikia Fica visualmente melhor Aí da gente ver, da gente comentar Então, card tech Aí do Gohan Super Saiyan 2, Youth E na sua líder skill Ele traz a categoria Move Heroes Com 4 de Ki E 130% nos stats E também pro tipo dele, né Super Tech 4 de Ki e 100% nos stats Categoria Move Heroes também Tranquilo, né Nenhuma surpresa, pelo menos pra mim De que fosse liderada aí por ele Pensei talvez ele fosse um líder mais parrudo Dessa categoria Mas seguiram a linha, né De vários cards LR, líderes de categoria Que traz ali como principal Oferecendo 130% E pro tipo dele, 100% Já no Super Attack Ele tem aumento de ataque e defesa por um turno Causando um Colosso Damage Reduzindo bastante a defesa do inimigo E no Ultra Ele tem aumento de defesa por um turno Causando um Mega Colosso Damage Reduzindo maximamente a defesa do inimigo Então É bem bacana porque Fortalece a sua defesa E também destrói com a defesa do inimigo E aí passando agora pra parte da passiva Que foi inclusive alvo aí de brincadeira Alguns memes por conta da extensão, né Da grande quantidade de informações que ela traz Mas começa oferecendo ao Gohan 58% de ataque e defesa Além disso Ele ganha 1 de Ki em adicional Por cada Orb obtido Então em resumo Por Orb Stack, né Cada um ele ganha 3 de Ki E por qualquer outro tipo de Orb Ele ganha 2 de Ki Por cada um que for ali adquirido Completa também ganhando mais 7% de ataque e defesa Por Orb obtido Então um belo de um Nuker Esse carazinho do Gohan E tem também mais 58% de ataque Ao realizar o Ultra Super Ataque Tem também uma chance média De lançar um Super Ataque adicional Uma chance aí de 25% E finaliza ganhando mais 59% de ataque Esse ataque tornando um crítico Ao realizar um Ultra Super Ataque Se a vida estiver 58% ou abaixo Com o card do Goku Da categoria Movie Heroes No seu time E quando você estiver atacando A partir do 5º turno Então Bem confusa essa parte Mas são algumas condições Na verdade são 4 condições Para que ele receba Mais 59% de ataque E tenha a chance de crítico A chance não Tenha o ataque crítico garantido Aí no seu Ultra Super Ataque Então o primeiro É o próprio Ultra Super Ataque Tem que ser lançado Segundo É a vida Tem que estar abaixo de 58% Terceiro Ter um card do Goku Da categoria Movie Heroes No time Não na rotação Mas no time E por último Estar aí no 5º turno Da batalha Ou adiante Então São várias condições Para que isso aconteça Para que ele ganhe esse ataque Adicional Mas Respeitando isso Vai gerar um valor de ataque Para ele Altíssimo E não fica por isso Tem também a Active Skill E é ela que oferece 12 de Ki E 59% de ataque Por um turno E as condições São as mesmas A vida Estando abaixo De 58% O card Do Goku Da categoria Movie Heroes No time E também E também Estando a partir Do 5º turno Da batalha Então É uma Active Skill Muito restritiva Você precisa ter Ali Isso em mente Na hora de montar O time De utilizar Esse Gohan Mas Isso acontecendo Vai gerar Ainda mais Valor de ataque Para ele Já vamos Falar direto Sobre isso Porque A gente vê Que ele vai ganhando Ataque de um lado Ataque do outro E essas coisas Vão se acumulando E como a gente sabe Esses adicionais Acabam gerando Valor mais alto Do que Realmente É mostrado Então O adicional De 58% De ataque Que ele ganha Ao realizar Um Ultra Super Ataque Acaba gerando Quase 150% De ataque Em adicional E Mais de 11% De ataque Por Orbit Ki obtido E a Active Skill Que é ainda mais Impactante Ainda mais assustador Porque É calculado De forma diferente Então Com isso Esse ataque De 59% Que ele ganha Acaba Na realidade Sendo Mais de 445% De ataque E ainda Com o crítico Garantido E Por cada Orbit Mais de 24% De ataque Que ele recebe Então São valores Realmente Impactantes Valores Substanciais Para Esse card E aí Meu amigo O Limite Não existe O poder Dele Realmente É Surpreendente E aí Nos links Ele tem O Super 100 Saiyan World Race Gaze Of Respect All in The Family Prepare For Battle Shatter The Limite E Legit Power Então Ele não Tem O First Battle E Até Fui Ver O Caminho Do Dokkan Awaken Então Ele Começa Com As Medalhas Do Evento História Do Bojack Então Por isso Que ele Tem O Shatter The Limit E Para LR Ele Tem O Dokkan Awaken No Global Pelas Medalhas Do Bojack Desse Evento História E No JP Pelo Dokkan Event E Também Completa Com As Medalhas Do Gohan LR O AGL O Super Saiyajin Então São Essas Esses Dois Conjuntos De Medalhas Que Ele Precisa Para Ir Até A Raridade LR Eu Peguei Aqui Também Pelos Cards Do Goku Analisando Da Categoria Move Heroes Então Cards Que Podem E Vão Ativar Essas Habilidades Tanto Da Passiva Quanto Da Active Skill Então É O Primeiro Que Vem A Memória É O Goku LR Super Saiyajin Então Seria Um Parceiro Natural Para Ele O Goku Yara Ele Não Funciona Porque O Goku Yuff Está Excluído Dessa Condição Tem Também Goku Super Saiyajin 3 E Aqui Eu Acredito Que Funcione O Goku Vegeta Porque Da Forma Como Está Escrito Cujo Nome Inclua Goku Então Qualquer Card Inserido Vai Vai Servir Então Tem As Variações Os Outros Goku Blue Como A gente Vê Aqui Esses Dois Outros Super Saiyajin 3 Tem Também O Goku Deus Aqui O Super Saiyajin 3 Anjo Também O Outro Goku Blue Outro Goku Deus Cadê Aqui Esse Também Goku Kaioken Super Saiyajin 3 Aqui Do Family Kamer Mer Ha Também Esse Outro Goku Blue Aqui Esse Esse Daqui Goku Super Saiyajin E Esse Goku Base Então São Alguns Exemplos De Kares Do Goku Que Podem Ser Utilizados Junto Com Esse Gohan E Ativando As Habilidades Então Basta Qualquer Um Deles Estar No Time Que Já Serve Já Ajuda E Faz Com Que O Gohan Receba Todos Esses Valores Que A gente Viu Aqui E Sobre As Categorias Até Para A gente Imaginar Outras Possibilidades De Situações Em que Tudo Do Gohan Seja Ativado Então Nós Temos O Híbridos Full Power Claro Movie Heroes Goku Family Youth Super Saint Two Exploding Rage E Out Of Struggle Então Assim Goku Family Natural Também De Você Utilizar Super Tranquilo Essas Habilidades Do Gohan Bond Of Master Anticipal Também Dá Para Desenrolar E Analisando Desses Cards Aqui Não Lembro Exatamente Da Categoria De Todos Mas Fica Um Pouco Restrito De Outras Categorias Que Você Pode Aproveitar Essas Habilidades Enfim Teria Que Olhar Individualmente Mas Além Do Movie Heroes Goku Family É Claro É Uma Situação Super Tranquila De Você Utilizar Também Esse Gohan E Ter Aproveitar De Toda Forma O Que Ele Tem Oferecer Aqui Os Valores Mesmo Sem Cópias Valores Bem Expressivos E Só Alegria Então O card Realmente É Impressionante Sempre tem aquela brincadeira De Sempre que vem um card novo É o melhor card do jogo Mas nesse caso Se aplica Não sei exatamente o melhor Mas um dos melhores Em questão de Poder Falando de Porrada mesmo É com certeza Um dos principais E aí Só pra Completar Aqui Vamos Dar Uma Olhadinha Na Nas Suas Animações Tô Começando Aqui Com O Super Ataque Doze De Ki Meu Pai Me 救ou Ataque Doze 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 Então tá aí e finaliza com essa belíssima tela aí de KO Então é esse card que vai vir numa Rising Dragon Carnival Aquele banner de hit dobrado Então se você tiver aí muito na vibe de ir atrás dele Pode aproveitar, tanto no global quanto na traversa japonesa Lembrando que pro JP vai ter uma Dual Dokkan Fest Ainda até o final do ano E muita gente tá apostando que seja da saga dos Saiyajins Então não sei aí o que vai acontecer É algo pra você ter em mente na hora de fazer summons Tem também o aniversário, já em fevereiro E no caso do global, ainda vão ter outras coisas Vai ter o banner do Jirenfo Power Tem o banner de Step de Ano Novo Isso também se aplica à versão japonesa Então você tem que analisar bem no que você vai querer focar Pra investir aí as suas Dragonstones Mas, bom, do card do Gohan é isso Gostei demais, é um card, é um personagem na verdade Que tem um apelo muito grande Então o Top Grossing é garantido Nas duas versões Porque a galera realmente vai investir e vai querer ter esse card Mas, então, é isso Algumas outras coisas estão chegando também Então, ao longo dos vídeos a gente vai aí comentando Sobre cada um desses aspectos Pra cada uma das versões também Então, é isso aí A surpresa, né De trazer o card em conjunto Aí com a versão global Trazer de forma simultânea Então, é isso aí Só aproveitar e diga aí o que você achou desse card E se você vai tentar conseguir ele Vai buscar esse card através dos summons Então, se for o seu caso Boa sorte E vamos que vamos Tá bom? Então, por esse vídeo é isso Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueçam de deixar aquele gostei E se inscrever se não for inscrito no canal Então, eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri